Bom, Taeme, agora eu quero falar da esposa-mãe. Como é que você conheceu o Fábio? Eu já peguei lá que você conheceu o Fernando Sorocaba. Eu acho que era o antigo Fernando. Não, não, já era o novo. Já era o novo? Já era o novo, já era o Fernandinho. Inclusive, eu fiz o casamento também. Exatamente, é. Alguns dão certo, outros não dão. Eu ia falar isso que não deu muito certo, mas tudo bem. Tá, mas... Foi lindo, eu assisti. E aí, você conheceu... Não, o Fábio trabalhava lá. O Fábio trabalhava lá, é. E quando eu conheci, imagina, jamais eu ia olhar pra qualquer um deles, né? Claro. Jamais, meu foco era totalmente outro. Profissional. É. Só que o Fábio conta uma história muito interessante. Que ele falou que quando eu entrei... Prometo que eu não vou contar pra ninguém. Quando eu entrei na sala de reunião a primeira vez, eu acho que a Érica até inclusive tava comigo, né? Porque foi a Érica que fez o contato com o Sorocaba, tá? Ah, então você foi o Cupido. Foi ela que fez, ela foi. Não, não com o Fábio. Não com o Fábio. Não com o Fábio, o Cupido profissional. Do Time Tiago foi ela mesmo. Ela fez o contato com o Sorocaba, né? Tá. Pra eu entrar lá. Mas com o Fábio, o que aconteceu? Eu entrei numa reunião, eu e ela, né? Pra conversar com o Fernando Sorocaba e com o Fábio na época, né? E o outro Fábio também. Eles eram em quatro sócios. Quando eu entrei, disse que o Fábio olhou pro Sorocaba, ele não sabia nem falar meu nome, tá? Ele não sabia. Ele demorou muito tempo pra ele aprender meu nome. Ele falava meu nome tudo errado. Você aceita um café? Meu marido. Eu até aceito um cafezinho. Um cafezinho, por favor. E aí... Com açúcar adoçante ou... Puro, pode ser. Puro. Você não ia falar se era com açúcar, você não ia falar na frente de todo mundo? Não, então pode colocar duas gotinhas de adoçante. Ah, tá bom. Não sou tão saudável assim. O puro é com bolinho. Mas, enfim. O Fábio. Tá. Nós entramos em reunião, né? Primeira reunião que eu fiz com o Fernando Sorocaba, com os sócios, né? Ah, eu entrei e disse que ele olhou pro Sorocaba e falou assim... Essa menina vai mudar a minha vida. Foi a primeira frase que ele falou. Só que ele era comprometido na época. Eu também era comprometida na época. Tá. Mas não com o rendimento de casamento. Não, não. Ah, tá. Namorava. Ele namorava, eu namorava. É que eu tenho que dramatizar também um pouco, não vai? Não, não. Namorava. Namorava. E ele falou isso. Ele falou, não sei porquê. O Sorocaba falou assim, você tira o olho, porque aqui é 100% profissional. Você nem olha. Ele falou assim, não, não, não tô falando que eu vou... Ele não sabia nem falar meu nome. Não sabia. Só que ele sentiu isso. Entendi. E eu acho que o Fábio, ele não é de falar. A Erika conhece, ele não é de falar. E ele falou, ele falou assim, eu falei isso pro Sorocaba. E o Sorocaba falou, você tá ficando doido, de jeito nenhum, você não fala nada. Tanto que ele... Eu nunca soube, nunca nem sonhei. Certo. Eu fiquei sabendo que ele sentia alguma coisa, assim, quando eu terminei o namoro. E a gente começou... Eu comecei a fazer uns shows com o Fernando Sorocaba, a Thayme e o Thiago, pra divulgar, né? Aproveitar que eles estavam em fase de show. A gente tava de férias e eles estavam em fase de show em praia, né? Na época. E a gente foi participando dos shows, né? Eu e o Thiago, antigo. Desses shows. E ele pegou e o Fábio ia junto. E aí uma camareira, Sandra, na época. Ela foi acupida total. Ela chegou e falou assim, Thayme, então. O Fábio... O da Lua, na época, né? Falava da Lua. O da Lua, nossa, ele é apaixonado por você. Eu falei, você tá ficando louca, Sandra? Eu falei, da Lua, meu empresário, tá ficando doida. Jamais, né? Porque ele nunca nem tinha olhado, assim, pra mim, nem eu pra ele, né? Tô falando, Thayme, ele é apaixonado por você. Agora que você largou, né? Eu posso falar, ele também tá terminado e tal. Ele também tinha terminado no início do ano. E eu falei assim, ah, sério? E ela ficou... Eu lembro que aquele final de semana inteiro falando na minha cabeça, falando na minha cabeça. E eu tava muito mal. Porque, na verdade, tinham terminado comigo, né? Não fui eu que terminei. Tinha terminado. Eu tava muito triste, muito sofrida. Muito, muito, muito. E aí, eu acabei desabafando com ele. Ele acabou vindo no quarto. Tava eu e a Sandra. A Sandra continuou no quartinho do ônibus. E a Sandra lá na cama, assim. Ele sentou do meu lado. Ficou nós três sentados na cama. Até que a Sandra dormiu. Pá! Capotou. E ficou nós dois na caminha. Nós três na caminha, né? A Sandra dormindo. E eu desabafando com ele. Ah, é porque eu tô sofrendo e tal, tal, não sei o que, não sei o que. E, nossa, ele já tava o final de semana inteiro tentando conversar comigo. Eu não dava lado, eu não dava lado. Até que eu cheguei e falei assim, ó, Fábio, negócio seguinte. Da lua, né? Da lua, negócio seguinte. Nunca vai dar certo se a gente ficar. Eu não sou a menina de ficar, pra começar. Se eu fico, eu namoro. E outra coisa. Se por um acaso o meu ex pedir pra voltar comigo, eu vou voltar, porque eu gosto dele. Olha aí! Eu fui sincera. Eu falei, então, assim, pode até ser que eu fique com você. Toca o sino, sacristão. Olha a verdade ali, gente. Você não mentiu em momento algum? Nenhum momento. E eu falei assim, eu tenho, olha, vou ser bem sincera. O que acontece comigo é que a pessoa larga de mim, mas depois ela sofre que nem uma louca. Eu tenho o dom de fazer eu me sofrer. Porque eles se arrependem de ter largado de mim. Aí eu fui 100% sincera. Não, mas acontece. Todos falam, não, porque vão me jogar na janela. Todos os meus ex-namorados, foi assim. Olha aí! Acontece de terminar e depois se arrepende. Aconteceu, é sério. Eu tô falando por conhecimento mesmo. E aí ele falou, não, eu não ligo e tal, porque eu também tô solteira e tal. Eu falei, olha, Fábio, você que sabe. E ali a gente acabou ficando. Entendi. Nunca vou esquecer. A gente acabou ficando. Só que acabou que em seguida eu voltei pro meu ex. Você voltou pro ex? Uhum. Aí você tinha avisado, então. É, ele pediu pra voltar comigo, acabei voltando. Nossa Senhora. Eu fiquei uns meses e acabou não dando certo. Não teve? Acabou não... Com teu ex. É, acabou não rolando mesmo, sabe? E aí, um tempo depois, que eu já tava solteira de novo, o Fábio continuava solteiro. Eu soube que nesse meio de tempo, ele... Eu soube não, eu vi, né? Ele emagreceu 15 quilos, ele sofreu um monte por mim. Ah! Sendo que assim, eu mal tinha ficado com ele. Entendi. Entendeu? A gente não tinha tido um relacionamento, nada. Entendi. E só que ele se apaixonou, porque ele, na verdade, era encantado comigo desde lá de trás, que eu não sabia, né? Entendi. É, desde quando você chegou. É, e ele acabou ficando, ele acabou ficando muito mal, muito mal, muito mal. E aí, eu fiquei sabendo que ele tava super mal, que tal, não sei o que, não sei o que. E aí, quando eu terminei, ele ficou sabendo depois de um tempo e ele me procurou. E aí, a gente decidiu tentar dar uma chance e estamos até hoje, nunca terminamos. Gente, história bonita, né? História muito bonita. Desde 2012. Desde 2012. Aí, chegou a hora de contar a coisa engraçada que aconteceu. Eu fico constrangido, mas eu quero que você conte. Que eu provoquei aqui, inclusive. Porque, gente, para pra pensar. Todo mundo vai falar. Ta-M e... Tiago. Ta-M e Tiago. Ainda mais que a gente já tinha gravado com você, né? É, a gente tinha gravado, gravado um DVD. É. Obrigado por ter ido. Foi Deus quem fez você. É, maravilhoso. Música lindíssima. E gravamos lá. O Fernando Sorocaba gravou. Também Ta-M. Tiaguinho. Tiaguinho, Ta-M e Tiago me deu a graça de estar lá, gravando essa música lindíssima. Mas chegou o dia do casamento. E no dia do casamento, eu na sacristia... O que que aconteceu? Ela estava linda. Diz que ele treinou. Ta-M e Fábio. Ta-M e Fábio. Ta-M e Fábio. Ta-M e Fábio. Para ele não errar. Ele falou que ele treinou um monte. E até a assistente dele contou que estava junto com ele que ele ficava treinando. Ta-M e Fábio. Ta-M e Fábio. Para ele não errar. Na hora... Praticamente na hora das alianças. Ele... Ta-M. Tiago. Deu... Quarta! Mas eu ria tanto. Gente, ele... Eu treinei tanto. Para isso não acontecer. No meio do casamento, ele falou... Gente, eu não conseguia me concentrar de tanto que eu ria. Mas é um ataque de riso, assim. Que eu fiquei uns cinco minutos rindo sem parar. Que ele ficou sem graça. Mas eu nunca esperava isso, né? E aí, a gente riu muito. Mas foi muito divertido. Porque aquela tensão do casamento acabou indo embora, entendeu? Ficou tudo bem mais leve quando aconteceu. Mas eu vim com muita vergonha. E você acredita que eu coloquei... Até hoje eu estou risada, lembrando. Porque a gente tem o manual, né? Sim. O ritual. E eu coloquei escrito Ta-M e Fábio. E colocava... Porque... Primeiro, não sei se você sabe, no casamento se fala o nome da mulher depois do homem. Porque se fosse Fábio e Ta-M, eu não entraria. Mas tinha que falar Ta-M e Fábio e Tiago. E aí, eu escrevi. Mas na hora, ela linda, maravilhosa. E olhei e falei... E agora, você diz Ta-M e Tiago. Ela deu aquela risada. Nossa, gente. A igreja inteira, não é? A igreja inteira, viu? A igreja inteira. Todo mundo, viu? Todo mundo. Mas não cansa de pedir desculpas. Não, foi muito legal. Foi muito legal. Fica tranquilo. Toca os sinos, sacristão. Tchau. Fui. 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 Feels��. Fui. Obrigado.